E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida o que você pode estar aprendendo de informações, o que você pode estar aprendendo de dicas pra implementar no seu dia a dia o que você pode estar fazendo pra realmente melhorar sua saúde, sua qualidade de vida ganhar mais autonomia física, mental, enfim, ser uma pessoa de fato mais saudável vai aproveitar a vida nesse dia maravilhoso, nessa vida maravilhosa no melhor que ela tem pra oferecer, beleza? E nesse vídeo eu vou estar falando sobre essa garrafa térmica que eu adquiri, né? Ela chegou faz uma semana, se eu conseguir se gravar na semana passada ainda tá com o cabelo, né? Tô com o violão novo aí, lancei um por um groic brabo aí já faz uns três dias mas enfim, eu vou estar falando nesse vídeo sobre essa garrafa térmica uma garrafa que eu importei lá dos Estados Unidos, inclusive, enfim, totalmente natural e eu vou estar comentando aqui com vocês qual é o diferencial dela tanto é que vocês podem ver que eu nem tirei a etiqueta ainda, né? O rótulo, na verdade, pra realmente poder averiguar aqui o que que ela vem escrito que eu não sei inglês, não sou estudante inglês, tô me esforçando aí pra aprender sei o barco, o barco, mas enfim, eu coloquei aqui no Google Tradutor, no notebook eu vou estar olhando aqui no rótulo e estar repassando pra vocês as informações dela porque realmente é uma garrafa diferencial de tudo que eu já vi e infelizmente, né, nos dias de hoje não é só com os alimentos que nós temos que nos preocupar até com os recipientes, objetos que nós tocamos, que nós usamos com a mão, com o pé com a roupa, com, enfim, o rosto e realmente tem de tudo que é lado a indústria vai colocando substâncias que são potencialmente tóxicas contaminantes que estão presentes no nosso dia a dia que realmente vão, no longo prazo, agredindo o preço de cães da nossa saúde enfim, ajeitei a câmera aqui, né, pra realmente pegar um pouco mais de mim mas, enfim, eu quero comentar nesse vídeo sobre algumas substâncias de forma geral, uma visão geral, vou estar fazendo um vídeo, alguns eu já fiz sobre cada uma dessas substâncias individual, né, de forma específica de forma detalhada, pra você realmente ver realmente qual que é o lobby gigantesco da indústria que nos colocam aí os produtos do nosso dia a dia com várias substâncias que no longo prazo vão prejudicando não é só alimentação que foi um fator causal aí pra todos esses problemas de saúde claro, ela é uma das principais fatores mas, tem várias substâncias que já foram comprovadas como cancerígenas como tóxicas, em diversos problemas no nosso dia a dia mas, enfim, essa garrafa térmica que eu adquiri nos Estados Unidos, como eu falei eu vou estar deixando o link aqui embaixo se você tiver interesse em adquirir, de tudo que eu já pesquisei tanto no mercado aqui da minha cidade, tanto em lojas nacionais de produtos naturais, eu não encontrei nada parecido igual a essa as únicas opções que eu encontrei eram garrafas térmicas sem BPA e sem BPS que são duas micromoléculas de plástico que são liberadas em recipientes plásticos em garrafas, em bacias, em vasilhames de guardar, armazenar comida ou o que quer que seja que são de plásticos e eles são liberados quando esse recipiente ele é refrigerado ou esquentado ou seja, qualquer líquido que não seja temperatura ambiente qualquer refeição, o que quer que seja que não seja temperatura ambiente que seja gelado e quanto mais gelado pior ou que seja quente e quanto mais quente gelando pior aí é problema infelizmente muitas pessoas acabam de preparar comida na palestra de pressão fritar algum alimento e já vão lá colocam no recipiente plástico e em seguida também já colocam na geladeira no congelador isso é altamente prejudicial e quando você for comer esse alimento ele vai estar ali com várias micromoléculas de plástico isso é, as duas substâncias que contém no plástico tem vários outros contaminantes não só no plástico mas vários tipos de recipientes e como dito, eu só encontrei aqui no Brasil opções sem BPA e sem BPS mas tem vários contaminantes que podem estar presentes não só nos recipientes plásticos mas em vários outros tipos de produtos do nosso dia a dia e principalmente nesse tipo de produto em garraças térmicas que faz parte do dia a dia de muitas pessoas especialmente aí de pedreiros de quem trabalha no sol de carteiros enfim, de profissões específicas e até mesmo de profissões de pessoas que trabalham de casa de home office no ar condicionado e que tem uma garrafa ali perto pra não precisar ficar levantando toda hora pra beber água enfim e tinha a garrafa das opções aí de 500ml, 750ml claramente eu adquiri a maior pra ser mais prático eu adquiri, né eu estava procurando já uma opção nesse tempo e eu adquiri com o objetivo de facilitar a minha prática de exercício físico de melhorar o meu desempenho e a minha performance pelo seguinte eu saí de casa eu tinha uma garrafa que não era térmica era uma garrafa plástica e além de ter esse problema aí de no longo prazo ter esse problema claramente você usar uma vez uma semana até um ano provavelmente não vai causar problemas o problema aí é dois anos, cinco anos, dez anos e com certeza ou antes e depois nos seus exames especialmente nas taxas hormonais vai ter problemas isso porque o BPA o BPS entre esses outros contaminantes que eu estarei mencionando eles são tem ação de xenoestrógenos tem ação de hormônios no nosso corpo só que eles não vão ter os benefícios dos hormônios então eles vão ocupar os receptores e quando o hormônio verdadeiro produzido pelo nosso corpo chegar lá vai estar ocupado e não vai ter ação no nosso corpo então isso no longo prazo causa vários problemas aumentando o risco de câncer e de doenças cardíacas de problemas mentais como Alzheimer depressão, ansiedade entre vários outros problemas mas enfim e aí tinha a garrafa plástica aqui e eu não queria usar por esse motivo e aí eu ia fazer exercício eu bebi dois copos de água assim que eu estava saindo de casa e aí eu chegava lá tipo começava a fazer o exercício com a barriga um pouco cheia sabe quando você já foi jogar bola ou qualquer esporte que você pratica você bebe bastante água e você já não consegue mais correr e ter aquela mesma performance aquele mesmo desempenho e dali pra frente o seu jogo acabou pra você basicamente era isso eu tinha que beber dois às vezes três copos de água dependendo da sede e isso ocorria aí alguns problemas específicos piorando a minha performance de forma geral porque eu começava a fazer o exercício com a barriga um pouco estufada um pouco cheia e no final eu estava morrendo de sede porque eu não tinha água pra beber e depois de 30, 40 minutos um exercício de alta intensidade correndo ou praticando exercício de resistência um pouco que fosse causava esses problemas e aí devido a esse motivo foi o motivo pelo qual eu comecei a pesquisar garrafas térmicas desse tipo e enfim que fossem realmente puras o mais pura possível como dito eu não encontrei nacional de marcas nacionais vendidas aqui no Brasil e essa foi a única que eu encontrei realmente sem tudo umas eram só sem BPA sem BPS outras eram realmente uma garrafa que conservava a temperatura da bebida e enfim cada uma tinha o seu ponto negativo e positivo e essa foi a que realmente eu encontrei que fosse realmente com o máximo de pontos positivos possíveis eu vou estar falando sobre ela aqui é a parte frontal do rolo e aqui tem escrito na parte vermelha o que que ela é livre o que que ela é sem e eu vou estar fazendo sentido horário da esquerda pra direita não sei se aí no vídeo vai estar aparecendo isso pra vocês mas começando dessa maneira e aí eu coloquei aqui no Google Trator uma outra coisa eu sabia então pra não ficar enrolando precisar fazer entre 800 cortes e no vídeo e poder realmente ser um vídeo mais didático mais explicativo do qual é o diferencial dessa garrafa então eu vou estar fazendo aqui de forma direta então começando aqui pela parte frontal na parte preta escrito assim que são um produto uma garrafa térmica que é de uma marca com produtos mais seguros para atletas mais saudáveis ou bosta de cachorro mano, esses cachorrinhos chusar que é o dia inteiro latindo você é louco e aí na parte vermelha que tá escrito assim o que que ela é olha o quanto de coisa de contaminantes ela não tem é livre de BPA de BPS de chumbo de PET que é outro tipo de plástico de fitalatos de PVC por incrível que pareça tem isso garrafas plásticas e claro principalmente através dos enganamentos das casas é solto e produtos químicos quaisquer que sejam que sejam biologicamente prejudiciais ou enfim com potenciais de toxicidade de aumento de risco de doenças de câncer de doenças cardiovasculares o que quer que sejam e aí do lado de cada lado da parte preta tá escrito que para bebidas frias geladas para líquidos água refrigerante se alguém quiser colocar ou o que quer que seja que é mais gostoso gelado pra bebidas geladas ela tem fica gelada por mais de 18 horas e pra bebidas quentes ela conserva quente aí por mais de 4 horas enfim e embora assim eu já consumo chá de vez em quando é bem raro faz o que acho que mais de um ano quando eu vou me chá pra você ver o quanto chá e o quanto raro eu consumo apesar de saber que é uma bebida saudável e tudo mais mas enfim não é a minha praia então não tem bebida quente então realmente vai ser só pra água já que refrigerante também faz o que uns 2 anos que eu não bebo vai fazer né é sei lá tá por volta de 2 anos foi na virada de anos é passou um pouco de 2 anos então a única bebida que eu vou beber vai ser realmente água gelada e enfim aí tá escrito que ela também é feita de ácido inoxidável 18x8 eu não lembro especificamente agora o que que é mas na época que eu estava procurando pela garrafa antes de comprar já há meses atrás eu vi que é um fator aí que realmente vai é um ponto positivo que vai fazer com que conserve por mais tempo tanto a bebida gelada quanto a bebida quente ok e aí tá escrito que ela também é de grau médico grau farmacêutico né farmacêutico grade 304 ou 304 e eu não me lembrei exatamente agora também mas é um tipo um selo digamos assim que você tem que procurar em objetos ou em alguns suplementos específicos esse tipo de descrição que realmente vai designar que o produto é realmente puro de qualidade ok e aí como disse né permanece frio aí por mais de 18 horas e permanece quente por mais de 4 horas testado por terceiros por empresas especializadas e aí também na repete também a informação de que é ácido inoxidável e o grau médico e aí as características delas que está escrito nessa parte aqui ó citando com uma flechinha pra cada parte da garrafa tá escrito que ela tem boca larga colarinho e isso facilita beber porque às vezes você compra uma garrafa que tem um bico muito pequeno e você tem que ficar lá 3 horas né pra beber essa vai facilitar já que também nossa boca consegue absorver uma quantidade muito maior do que essas garrafas que vem com o bico assim né muito pequeno e aí tá escrito também que ela é um bico fácil de beber obviamente por causa disso tem um filtro de malha interna eu não tô com ele aqui que eu tirei porque eu não uso filtro não vou usar um suplemento em pó ou alguma coisa assim pra facilitar a mistura ou qualquer coisa do tipo então eu tirei e guardei porque não é esse o objetivo que eu tenho é apenas água pura e simplesmente mas vem escrito né que é um filtro de malha interna e removível a garrafa também não soa esse é outro ponto positivo assim que não sei pra você mas pra mim faz muita diferença obviamente o ponto positivo aqui principal dela pro meu caso é essa pureza que ela tem mas também você compra a garrafa aí de plástico ou o que quer que seja até mesmo algumas garrafas térmicas que não deveria acontecer isso mas a garrafa fica suando e escorrega e enfim é desconfortável você precisa carregar numa bolsa vai ficar molhando então enfim esse foi outro ponto positivo que facilita ela ser levada pra qualquer lugar mesmo na bolsa na mala o que quer que seja e até mesmo na mão você pode ficar segurando nela que não vai ficar escorregando não vai ficar suando não vai ficar essa sensação desconfortável outro ponto positivo que realmente é diferencial dela comparado com qualquer outra garrafa térmica do mercado nacional até mesmo internacional foi difícil achar uma garrafa desse tipo é que ela tem parede dupla e revestimento de revestimento e isolamento a vácuo isso claro leva a garrafa pra outro patamar e que realmente conserva por mais tempo a bebida gelada ou bebida quente e realmente deixa aí uma experiência mais gostosa mais saudável e aí repete a informação também que ela é livre de BPA BPS chumbo e repetindo é pra você realmente ver o quanto ela é diferencial livre também de PET de PVC de fitalatos e qualquer outro produto químico biologicamente prejudicial ou tóxico ok outro diferencial dela também embora eu não tenha aqui em casa mas ela é própria pra máquina de lavar louça ou seja ela pode ser levada em máquina de lavar louça porque às vezes algumas pessoas adquirem máquina de lavar louça pela facilidade pela praticidade por ganhar mais produtividade mais tempo já que não vai ter que ficar na frente da pia enfim economiza tempo pra ser vestida em lazer em estudo na produção e aí a pessoa tem produtos tem objetos tem panelas tem pratos tem produtos do dia a dia assim da cozinha que eles não podem ser levados em máquina de lavar pra não estragar a máquina pra não estragar o produto o objeto que quer ser e essa garrafa ela tem esse diferencial que assim quando puder ter uma máquina de lavar louça ela também vai ter essa facilidade no meu dia a dia quando eu precisar lavar alguma coisa se por acaso eu quiser colocar alguma bebida algum chá alguma outra bebida específica ou até mesmo se der vontade de beber um refri e querer que fique de lado eu não falo que eu parei de beber refri mas já faz mais dois anos eu realmente não tenho vontade de beber refri mas se algum dia der alguma doida alguma refeição livre algum dia do lixo sem problemas nenhum e aí tem aí algumas duas últimas observações de que ela foi criada pra atender a crescente preocupação da população por essa preocupação desses contaminantes que vem crescendo cada vez mais que são prejudiciais a quem consome principalmente no consumo de longo prazo e aí o último recado aqui ThinkSport que é essa marca essa empresa trabalha com cientistas líderes e materiais seguros pra criar soluções mais seguras dos produtos mais saudáveis dentro desse quesito de pessoas que buscam realmente não só um alimento saudável um alimento orgânico mas realmente produtos do dia a dia que de alguma forma ou outra liberam contaminantes liberam substâncias biologicamente prejudiciais tóxicas e que no médio prazo realmente causam diferenças no dia a dia dessa pessoa aliás você não precisa acreditar em mim se você também não tem tempo ou não tem gosto pra ler sobre estudos científicos basta você fazer um teste adquirir uma garrafa dessa substitua os recipientes da sua casa que você armazena comida as refeições que sobra que são armazenados em recipientes plásticos na maioria das casas substitua por recipientes de vidro ou recipientes mais puros sem BPA sem BPS sem chumbo e sem esses outros contaminantes assim como essa garrafa e repita os exames faça os exames antes dessas substituições e repita aí seis meses um ano depois que com certeza não só um metabolismo glicêmico de informação vai dar diferença mas principalmente as taxas hormonais porque como dito todas essas substâncias tem ações de hormônios femininos de hormônios dos estrogênios no nosso corpo e que infelizmente não vão cumprir as suas devidas funções como um hormônio natural produzido pelo nosso corpo beleza? mas enfim com uma semana de uso dessa garrafa eu fiz alguns testes pra ver se realmente ela conserva a bebida gelada nesse tempo eu não fiz com bebida quente porque não não é o meu objetivo como eu disse mas ela assim não é obviamente qualquer garrafa térmica você não vai ter a mesma temperatura dela que você colocou a água gelada lá horas depois ela vai conservar e vai diminuindo a temperatura bem mais devagar do que se ficasse assim na temperatura ambiente mas ela tem uma boa conservação na temperatura que eu coloquei direto da geladeirinha na parte de água gelada ela chegou aí depois das 18 horas que eu coloquei 5 5 e pouco e fui ver 11 e pouco da noite que daria aí as mais de 18 horas que a garrafa cita e aí 16 horas né alguma coisa assim e aí ela realmente estava quase perto do natural mas ainda estava numa temperatura assim um pouco fria um pouco gelada gostosa de beber né principalmente pra eu que tenho o costume de beber água gelada eu odeio água natural só realmente quando fica a garrafa inflamada e que é raro né e eu já não gosto mesmo assim eu procuro misturar entre a água gelada e a água natural enfim ela teve uma boa conservação e aí eu fiz o teste também assim como eu e meus pais levam garrafa térmica em viagens e claro nós coloca gelo porque passa horas na entrada alguma coisa assim então e nós principalmente eu tenho o costume aqui em casa de água trincando então eu fiz o segundo teste aí com água trincando coloquei gelo até no pico e enchi os espaços vazios e claramente com o tempo os gelos foram derretendo mas enfim chegou aí depois das 16 18 horas e a água estava assim não trincando como eu coloquei mas até mais gelada um pouquinho mais gelada do que quando se pega direto da geladeirinha do bebedouro então realmente ela tem uma boa qualidade nesse quesito embora esse é o último quesito que eu avaliei tanto faz se ela conservasse por 2 ou 3 horas até porque não é o tempo que eu vou precisar já que em 2 horas eu já fiz meus exercícios já cheguei em casa tomei banho já estou me arrumando para trabalhar e também em viagem geralmente nós viajamos para a cidade de 4 5 horas de distância e dentro desse meio tempo também tem postos com bebedor então a prioridade não seria a conservação embora já é um ponto positivo por saber que ela realmente conserva quase 100% aquilo que ela diz diria aí que uns 70 90% nesse quesito mas como disse meu principal objetivo foi realmente devido a ela ser livre dessas substâncias potencialmente tóxicas o resto são fatores que te deixam mais satisfeito ainda com o produto mas não é os motivos pelos quais eu adquiri essa garrafa tânica mas enfim espero que vocês tenham gostado desse vídeo agora vou tirar o rótulo depois que finalizar aqui enfim de realmente te estimular de alguma forma dessa situação para você realmente buscar produtos livres de substâncias de contaminantes que infelizmente a indústria coloca por serem mais baratos por serem mais facilmente produzidos e enfim por terem mais lucro mas basicamente é isso se precisar eu faço uma parte 2 de alguma outra observação que eu tenho a fazer sobre essa garrafa tânica mas esse foi um vídeo específico sobre um produto saudável que você deve optar por escolhas mais saudáveis do seu dia a dia também não só nos alimentos mas nesses outros quesitos também ok se você gostou deixa o like se não gostou deixa o dislike comenta porque você não gostou o que eu posso estar fazendo para melhorar dê seu feedback através dele que eu posso estar melhorando e evoluindo aqui o meu conteúdo se inscreva no canal uma partidinha para receber os próximos vídeos e enfim basicamente é isso compartilhe esse vídeo com seus amigos seus familiares quem sabe vocês adquirirem vários e dividem o frete com vocês também possam ficar mais baratas e todos melhorar aí a saúde nesse quesito ok sucesso uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou galera Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri